Uma, 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 pele, únimos, carne, um só, espírita Não é o que temos embaixo da pele que nos faz iguais Não somos iguais, somos únicos, mas somos um Nada em nós, em nossa carne ou ossos, nos faz imunidade Em matéria, não nos misturamos Como a água e o óleo, cada um de nós é uma parte Uma é invisível, uma é imaterial Individualidade, unidade, inconformidade Um só espírito, uma só carne, um só corpo Fisicamente impossível, essencialmente vital Como sangue corrente no corpo, o sangue de Cristo nos faz um Com ideias, partidos, desejos, o barro, o sopro, o sangue, a morte, a vida Pelo mesmo espírito, somos povo, somos noivo, somos vide, somos corpo Una, una, somos parte, somos um Uma, somos um, somos um, somos um Uma, somos um Uma, somos um Obrigado.